Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Detung. Nesse bem-vindo, é o programa da Né, a mí se oferece a Bota Bozira informações importantes quando o mundo não acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Acidente de avião Cessna e Hanáska, Peru, Ramate, Ema, Nainhito. E o aeroporto Maria Riche e a cidade de Násca. Cifre Polícia Násca, comandante Edgar Espinosa, com jornalista Sir Hateten, avião Né, Aihang Oná, Háfein Max Oquerain. Násca, se faz um atrativo com turistas, com o turismo populoso em Rio e Peru, com o patrimônio mundial Unesco, com o briga geoglifo gigante Atos Racing durante o final de semana. A figura inclui beija flores, lequirauc, arraña, pelicano e baleia. Reutas lá imediatamente contacta bambasador Sili na Holanda e peru, ato fogo comentário. Bali simu fali turista internasional badala huluk hafoi blokéia dinang rua tamba pandemia. Ida turistiku Bali Indonesia simu fali voda huluk nebetransporta turista sanjero e a quinta semana ne hafoi blokéia dinang rua tamba pandemia. Turista sanjero obrigatório tama karantina bainhirato iha Bali no ba turista sirnebe simu na vacina ato passa-feiras iha Bali tenki heli haa karantina durante loran lima to hito i hotel norolaran. Além de ne vogaruda indonesia husi tokyo tun iha Bali e a templo lorukraik nebe lori ema Japão na inen no ema indonesia na inen. Governo indonesia hatetan reativação bavo estrangeiro ne o objetivo ato aumenta setor turismo iha Bali nebeba bainha la doação ho porcento lima lori sinhat ba economiam. Iatine ring rua sanjero xia hafoi insurto covid-19 ba li simu vizitante hamuto kuriungne engresin. Reativação iha Bali nebe adia totempo narukne tam ba indonesia ha reaumenta ba caso covid-19 no varante von omicron. Bali oficialmente reativa o navou ba vizitante Rússia China, Nova Zelândia, Japão nona sanseloctan iha meado furanotobro tinankotuk. Estudante universitário sira hahu hikas processo de aprendizagem bainhira reabertura a universidade iha Afeganistán. Universidade pública Afeganistão iha quarta semana ne loke hikas badaholuk desde talibão ao sumo poder iha nassau ne iha tinankotuk liban. Estudante universitário sira fetanomane fila hikas fatina aprendizagem. Governo talibão oficialmente se deu que anuncia plano ba estudante universitário feto sira me be Kalil Ahmad Bisudwal diretor universidade Nangarhar Hateten estudante universitário manen no feto sira hikas instituição se batir aula separado pratica nebe mag existiona iha província Barak. Vida universitário hahu normal faliona mudança uniku nebe ita re makanesan quando ba horas classe nebe mudança labaric feto no manesira estuda ho separado iha aula. Iha sirene okun iha tinan riung ida atusia siha nulo singnen to riung rua ida antes ne talibão islámico nia linha dura impede feto no labaric feto sira sa ihu se educação no grupo neha tetan mudança hahu desde keras iha fullan agosto ne me be feto klossan sira iha província barak maksida uketan licença atu fila ba escola. Comunidade Internacional halla on a educação ba feto no labaric feto sira hanesan parte fundamental iha huzi sirne exigência banjira talibão buka azuda makasu sira iliur no sirene be la reta nascei su basa san exterior. Instituição terciário iha área colégio sira inclui cabul, serra uloque ricas iha fullan fevereiro. Causa uzi aplica vacinação contra covid-19 nebe tarde, méxico resista caso tocom limaresin. México ultrapassa caso covid-19 tocom limaresin durante moço pandemia e na sangrafeire causa uzi distribuição vacina tarde contra covid-19. Ema forma iha fatinteste população celu na fatinhen hospital, mas que a forma nebecleur ante saloteste e a cidade de méxico me vexira mantém na fatin tamba número pandemia aumenta macas e a tempo inverno e a na sangrafeire. Especialista conaba doença infecciosa Francisco Moreno explica relaciona hoc número covid nebe aumenta macas e a tempo inverno méxico atrasado aplica doze vacinação reforço labaric rotina sanuchingual o maicraic tamba ne ramoso resista infecção nebe macas e hospital. Te recordo com o ministério de saúde de méxico na sangraxista caso covid-19 reumat nulo cada loron. Sérgio Matarela toi ha palácio presidencial ha foi em cerimônia reeleição. Sérgio Matarela matarela ha foi em cerimônia afirma e a semana cútu clibá atual crise coronavírus nebe continualão condição econômica no social no social e a Itália obriga a ter cinco decisão do Parlamento para a recondução. Recondução matarela inicialmente a que foi atorresistou para o segundo mandato que o segundo mandato a alívio temporário para a tensão e a coligação que se tornaram e a Itália foi em semana e se tornaram esforços que foi em sucesso matarela com a Cecília que é o ex-ministro que é o respeito com a Itália que é o que não se tornaram e o que não se tornaram a crise política que é repetida uma emergência saudíniana e a Itália no sistema político presidente que é forte que é o primeiro ministro que é o que resolve a crise política tensão política se aumenta e a ampla coligação para o primeiro ministro Mário Draghinyan vai gerar a partir do Cira disputa e apoio antes da eleição nacional marca e início de Nenoyen Professor Cira e a Puerto Rico exige salário hoje ou não pensão de BDF professor de Ressin em Porto Rico e a sexta semana exige salário em BAS na pensão de BDF que foi em juízo aprova plano ajustamento de dívida que aumenta o salário do mestre Cira mas congela a pensão em futuro Manor em Cira pode ser panfleto na bandeira Márcio de Capitólio pela Fortaleza Residência Oficial Governador Porto Rico Pedro Piorluixi Conselho Supervisão afirma ter plano de BDF a foi um processo restrução deve durante TINAN-LIMA e LARAN reforma governante se a linha rodíssimo pensão toma que é nível agora não mas o plano congela o programa reforma para o benefício para o professor ativo Cira para o troca falha para o plano contribuição para o fim de uma inscrição e a segurança social cooperativa atos IDA 205 inclui 1 milhão 505 e a obrigação pensão deve na clareta fundo Puerto Rico acumula nível deve nebel sustentável e atina ringua sanos nito no atina ringua sanos sinem governo federal promulga lei supervisão gestão na estabilidade econômica e a Puerto Rico nebel cria processo IDA para território restrução e a TUSAN Plano ajustamento deve ser vigor e fulano março no conselho de supervisão Sinafate e TUSAN Puerto Rico e Atina Rato tiram o orçamento equilibrado terrorista na INCIA mate durante operação antiterrorista Rússi Força Especial Norte Americano Observador de Direitos Humanos Siri Hateten operação antiterrorista nebelança Rússi Força Especial Estados Norte América e a província Idlib Síria contra grupo terrorista e a quinta madrugada semana na Hamata Emanencia inclui la barric minoridade IDAM Organização non governamental Rússi Reino Unido afirma que declaração operação Zona Atme basic fronteira Turquia nebehanesen fatem conflito entre grupo armado e Força Internacional Síria Além de Petágono confirma Katak Força Especial Norte Americano realiza operação militar antiterrorista Norte Norte Sra Tema tropa Especial Americano nebe mate durante missão referente Cidadão ucraniano Toronto rala manifestação contra Rússia no ruso solidariedade origem quando agressão rússia ralou rássor ucraniano manifestante rússia rússia oriental rússia suporta ucraniano manifestação nha acontece rússia conselero segurança nacional casa branca já que solívem afirma ea dominggu semana necata ea lorong no semana hirak tirmai rússia se invad ucraniano uma nolinha eletricidade barak maquetes trago xuxian imbot bat sirai nha acontece iha madagascar hafuen acontecimento desastre natural ronaran ciclone bat sirai neve mac acontece dominggu semana nec ea sudeste madagascar hamate em manantolo no mabarak reten estragos inclui linha eletricidade e reza afetado anem bot bat sirai humak acusiparte costa leste madagascar no intensidade anem quilómetro atos ida nenus lima por ora representante bair afetado fian aranço acrescenta laiha vitima neve mate iha sira nia bayro mai be acontecimento ne destrói sa sambarag tamba intensidade anem neve macas belestrag sa sambarag honu ne husu ba comindade ato navate incuidadum alende tempestade bat sirai iha most tempestade seluk neve antes ne acontece ona ana sen ciclone ana mostu durante seman oradeet mai seman referen radio estatal madagascar informa emana entolo mate oang hira sirna uma hetan sobo seman bot bat sirai iha sedade ambal avaong neve situa quase kilómetro atos atos atres in si capital antan narivu tur darus ses escritorio nasional desastre naturais ea madagascar katak pelo menos emari un hat nulo resin mak deslo ona ia ar afetado may polis afirma emana lima confirmado mate hafein moras emor reedas lisonian mos ia fat en lokal sirna be koko atuh hit sa karva ia parte india estado zarkhan desastre nha contes ia terse dadesan ia gopinatpur distrito dambat nebe lokaliza cerca kilómetro atos atos capital estadio ranchi oficial principal polícia reza afirma idane mate los profesional minerais segundo dados o governo hatetan mas que número total acidente diminui progressivamente iha india no mineração carvão continua a sair anessan profissão nebe perigoso iha pais ne emana idane mate iha serviço fatem no iha tin ringruero nulo cada loron emana sen ure sing ruang estage nus america ucraniano europeia acusa rusia usa energia anessan arma estrategia geopolitica estadios unidos america union europeia critica rusia con la fornecimiento energia by europa anessan arma geopolitica sekretar estadio norte americano antonio blenken lihusi de discurso abertura conselo bilateral con la energia iha washington ht rusia tenta aumenta 1,000 energetica con empresa rusia si dihala distribución gas natural by europa no plano atau aumenta preso energia durante tempu inverno o sentido refere sefi diplomacia norte americano retira compromiso washingtonian nebe folgarantia abastecimento energético da europa borrel lamenta kata crucia la dúvida at utiliza energia anessan arma di beneficia geopolitico tamane colaboração energia o washington importante tives hamuto ho blenken no borrel nebe participamos husi conselo bilateral comisaria europa da energia cadri simpson no secretaria energia husi estados unidos america jenifer granhol e a reunião nebe macrealiza durante o sanão refere que se parte rua questiona com a ameaça rússia e a fronteira ucrânia com a reforça aliança energética que garantiu fornecimento de gas natural da parte da europa carregulosa crise invasão rússia ucrânia o lero mire sim de fulano australia totalmente se lo que rica as fronteiras via ante sira nebe vacin prime ministro scott morrison at tem a rússia laron rússia da flor febrero 3 australia totalmente se lhe hikas fronteira portador hot nebe macta k k k k n lhe 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 s dão hot k 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 Estudante qualificado, estudante internacional, trabalhador internacional, no turista Sira, a total imaginação refere, mas bem, aconselha também o número positivo, não aumenta cada ano, quando o governo australiano decide de prolongar a reabertura e no rango no sentido da funcionalidade. Além disso, a companhia e a indústria, o turismo, depende do mercado doméstico, sente afetado também quando o impacto do seu restrição do movimento, também menos rendimento durante a implementação do Regulamento do Covid-19. A Coreia Norte, o seu crescimento econômico, não há de amores, sai de aglutando, mas que é um problema complicado. E a terceira semana, a imprensa Estado afirma que o Parlamento da Coreia Norte prometeu que desenvolve a economia não há de amores, mas que é um problema difícil, não complicado, não há de amores, 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 não há de amores. O Parlamento da Coreia Norte, o Parlamento, não há de amores, não há de amores, não há de amores, não há de amores, não há de amores. A CIDADE NO BRASIL reforça no esforço se irradia comércio, aumenta a produção do alimento, onde normaliza o alimento do povo será. E a Assembleia Popular Suprema, Ministro de Finanças, Kong Jong-Bom, o orçamento TINAN-E, inclui aumento por cento, torno de cento, virgo a torno gasto do despesa, luta sobre a pandemia, no Serviço de Prevenção, Epidemia, Emergência e TINAN-KOTO. A Agência Central Notícia, Correia, tem que despejar o selo com a bela específica de escala de orçamento de total por cento de cento de cento de cento de cento de cento e a defesa de cerdas de cerdas. Primeiro Ministro de Austrola, Congratula Liurefeto Reino Unido. Primeiro Ministro de Austrola, Scott Morrison, agradecer a Liurefeto Elizabeth durante a semana que se celebrou aniversário de Allah e TNU, quando se reuniu à Reino Unido durante a semana. Morrison até tem durante o contato, Majestade, Moço-Hofirme, no Unificador Tevez, e a Emmanuel Morris, na sua nação que se reuniu a Liurefeto. Liurefeto, em que o idade, se não resumir, se reuniu a Monarquia Antiga, na Cleurona e na Mundo, na Dungaré e na Público, também o tratamento e o hospital, e a fulano, em outubro, na equipa médica, se reuniu a instrução para descanso barato. Presença militar em Venezuela causou um ataque contra a Colombia. Ministro de Relação Exteriores no Vice-Presidente de Colombia, Marta Lucia Ramirez Atleten, Rusia promete quando há um equipamento militar em Venezuela que o objetivo de atacar a Colombia, mas também estabelecer a América Latina que combate o grupo de armada ilegal Sira-NB-MAC, sempre atacar a comunidade que se refere. Quando terminar reunião com o embasador de Rusia, Nicolai Tavdu-Mace, e a segunda semana, Ramirez Atleten, emissão de serviço entre militares de Rusia e Venezuela com a intenção atual do ataque contra qualquer militares da América Latina. Além disso, Ministro de Defesa de Colombia, Diego Molano, afirma, em apoio à assistência de Rusia e Irã, e a semana que Venezuela envia militares na fronteira para controlar a situação da área fronteira. O governo colombiano acuou a Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, com a Presidente de Fars que recebe acordo com o embasador de paz e atingir a reunião com a presidência de ILNI. O governo do governo do Venezuela, que causa esse conflito interno que aconteça na provincia de Arauca, que se sentirem a enfrentar violência com o embasador, com o embasador de confronto entre grupos armados, com o militar sempre amado emas saludo resim, e a provincia refere. Celebração Carnaval na Cono Jocoronhoi, e a Bolívia. Quando a pandemia remata, a resolução simbólica de Estrada La Paz, a Bolívia, suspensão com o sambilова, a formular de emas saludo da Eunice, celebrcave seu carnaval. J DNA life original Ele não for Islam muito, que possu forjam a falar aquiloho do Paço Antônio Mesta, mas isso vai acontecer. Super wizard our group testem. Aether o braço da covid-presidente. O time, querebem tem a healing emas saludo da jerk O carnaval é obrigada a provar de vacinação no ralo de prática social, cuja máscara pode prever o vírus. Mas que não é que o carnaval caroica não é famoso ir ao Rio, mas a celebração ir à Bolívia na Conho Coroioin, dança na música atrai turista Rihundresin, não é assistir a tradição indígena caprioso no católico colonial. Joe Biden assina a ordem executiva que aumenta o direito do trabalhador de construção do Rio Atosroa. Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, assina a ordem executiva que não exige acordo trabalhista, projeto de construção federal com o montante do dólar americano milhão de tonelos em Lima. A potência impulso da trabalhador do Sindicato Sira, não é negocia acordos, não é mudança balão, não é goberno já tenta acelerar o tempo de construção. Biden assina a ordem durante a visita do Rio Atosroa. Local Lima, IH, Uper, Marlboro, Mariland, IH, NB, não é mudança com o vice-presidente Kamala Harris, não é secretário de trabalho, Marty Wals. Pedido de aplicação do dólar bilhão de Rihundresin, não é um contrato federal de construção, não é afetado o trabalho do Rio Atosroa. Acordo trabalhista, projeto de construção, não é um acordo coletivo. Serviço entre sindicato, construção, não é empreiteiro Sira, não é defini salário, condição, emprego, não é resolução, disputa e projeto específico. Presidente democrata no passado normalmente apoia a aplicação, acordo com o enorme orçamento, contatação federal Estados Unidos da América, enquanto presidente republicano inválido. Ordem, não é um projeto de infraestrutura com o montante bilhão-ida, assinado por si Biden. Não é investido em estrada, porto, no ponte e nação. A indonesia aumenta a restrição do Covid-19, quando a infeção aumenta? Ministro, senhor gabinete, até tem, a indonesia aumenta a restrição social, e a zakarta, no Bali, no Nemos e a cidade se recelou, e a ilha Zava, que se tentativa, não é, ou contém a infeção do coronavírus. Ministro, senhoras e Kekhawatiran, ingin ke keluarga gitu, nyebarin ke keluarga, karena kan masih sering kantor, masih masuk, jadi ngecek aja gitu, soalnya beberapa kawan di kantor tuh kena gitu, Omicron, jadi kita ngetes juga. Mungkin dari pemerintah ada beberapa pertimbangan, saya sih kalau ngeliatnya, tatap muka terutama, khususnya karena saya punya anak kecil, dengan tatap muka masih dijalankan, saya sih sangat nggak setuju sih, harusnya sih tatap muka di non-aktifkan dulu aja, karena sampai hari ini pun anak saya nggak saya jini sekolah dulu, karena saya takutnya semakin tinggi, semakin terapa gitu, tapi langkah-langkah yang udah ada saat ini, ada plusnya, ada negatifnya, kalau menurut saya ya, apalagi ada beberapa akses masuk ke beberapa kota, itu malah katanya dibuka lagi. Ministro Luhut Panjaitan afirma, di regulamentu fonds da supermercado Loza no Restorante Sira, se funsiona hal operasão da kapasidade porcentu nenolu, enquanto kapasidade iha kultu lokal seha menos 2% lima nulum. Canal Veículo Naruk Siramos, reta na observação iha centro-teste drive-thru COVID-19 iha Jakarta, tambah variante Omicron, continuu aumenta iha Indonesia. Ia parte seluk, Ministro Transporte esclarece, turista russi rayliur beletama banasang ne, liusi capital Jakarta, no sirnebe, maquia documento completo, beletor e aeroporto Jakarta no Bali, no nemos beleli russi batam, notanjung pinan, ilha riau, basic Singapura. Na sãs sudeste asiático, a soro onakazu nebemosu russi importação variante Omicron, no emarihuntolo nuluresin, maqueta infeção, neberelata iha domingo semanane, notasso ocupação iha hospital capital, atingi porcento nenuluresin tolu, saiu-se porcento ratnuluresin lima iha Fulenzanero. Ia terça semanane, maizomenos, emasano resingida mate no tolunresin lima hetancanec, afuende jaster raimono, nebea contese, joditaca uma sira iha centro colombian. Se desprendió completamente el tamaño de la montaña que usted vio aquí, causando, pues, lo que vio en cinco viviendas. Boat hotu hetancestragus, usis saida mac imiharé, iha uma lima basic motaninin, nebea afeta labaric no adultusira, nunemos, baema sira iha dalam. Imi belehare o enzah o condição hirakne, emabalung nebe mate iha quedas railaran, no, mais ou menos, emasano resenrua haçayona, no, emana entolo nebe iha hela situação emergência, e tal, hatene, sira nem morris, maibé, a cara, maibé, barak macmate. Incidente ne, acontece iha basic cidade peraíra, no, iha tempo neba, udambot, macaz, iha província, iha província cafeira. Unidade Nacional Gerenciamento Riscos Badizastre, e até tem, sira nebe, maghetan kanek, gloriona ba hospital, o dihetan tratamento. Autorre local sira evacuou na UMA Rihun, tamba mota otun, nebe suling macaz. Desastre naturais sempre acontece iha Colômbia, tamba rai halai, iha foho, no, udambot, nunemos, construção uma, o informal nebe LADIAC. Membro Congresso Estados Unidos América realiza um minuto silencio o sunuleli, ma vítima COVID-19. Sino Igreja Katedral Nasional iha Vosinton D.C. lian, hodifohanoin hikas Estados Unidos Amerika ba Amerikanu, rihun atusia, nebe lakon vida, tamba pandemia COVID-19. Ihalorong Hanesan, Lider Demokrata no Congresso Estados Unidos America realiza um minuto silencio no sunuleling escada Capitolio, hodirelem rafali, vítima sira, nebe mate, tamba COVID-19. Katedral Nasional de Resinu da lhe rihun atusia, hodifohanoin hikas na vítima, nebe mate, tamba pandemia coronavirus. Gabinete Pelosi hateten iha Capitolio Presidente Kamran Nancy Pelosi, Lider Mayor no Senado Sachsumer, hodifohanoin hikas o liderança Congresso no Grupo Bipartidario, usi legisla dorsira. Tuir data nebe rekoña usi reuters katek, kazu mortal ba pandemia COVID-19 iha Estados Unidos Amerika hamutuk rihun atusia. Papa Francisco halo orasau mba Ukrania. Husi audensia geral iha koartasemana ne Papa Francisco reza badame iha Ukrania no hateten funune hanesem bulak. Iha fulan zaneru lider máximo igreja katolica lidera orasau mba Ukrania hodipela dialogu atumanan interese partidario hodire resolve konflitu ho Rusyam. nara preguida per la pache nuklein. Organisao Tratado Atlántico Norte Hateten rússia iha tropa liurihun atusida nebe servizu iha fronteira ucrânia inklui emarihun tolu nulu iha Belorússia nebe halos servizu hamutuk iha fulan nem. rússia rezeite planeja atu invadu Ukrania maibeni hateten hakarak garante siguranza nebe inklui promesa misionari rúma nebe basic fronteira noha menos fali infraestrutura militar Organisao Tratado Atlantico Nortenian. Banjira West defende Ukrania hoa forza militar promete atu sesan sirahane senkilat noha metin ligasang nasa Organisao Tratado Atlantico Norte nebe basic. Santifici Tornou Telespetadori sedane makro program Mundo Tetung Itasur malu vil vali di santu ir mai adeus